Frutal, os bandidos, os vagabundos, os pilantras desocupados, não perdoem ninguém. Estou atacando todo mundo até a lanchonete. Essa lanchonete é a segunda vez que ela é assaltada. Ela fica localizada na Oswaldo Cruz, próximo ao fórum. O que aconteceu? Os pilantras, né, entraram por cima do telhado da lanchonete. Destruíram o forro PVC, pularam dentro do estabelecimento. Olha o que é que eles roubaram. Salgado congelado, polpa de fruta, seis fardos de Coca-Cola, dois quilos e meio de carne, deixando um prejuízo tremendo. Não só, né, dos produtos que eles roubaram, como também no estabelecimento. Quebraram o forro, destruíram tudo, mas agora, hein, toma cuidado aí, vagabundo. A polícia já está apurando nas redondezas para ver se as câmeras de segurança captaram as imagens dos pilantrões que entraram lá, para que eles sejam punidos aos rigores da lei. É o que a gente torce para que esses vagabundos, esses pilantras, sejam punidos, porque isso prejudica muito o trabalhador, quem está ali no dia a dia. Você sabe, né, você que trabalha em lanche, você que já viu. Pessoa que trabalha em lanchonete, trabalha em horários, assim, complicados, trabalha com o público, então é difícil. Você trabalha tanto, sofre tanto, para entrar esses pilantras aí que não fazem nada, só querem prejudicar o trabalhador, para prejudicar e criar essa situação complicada para essas pessoas. Torcemos para que a justiça seja feita e, por fim, esses criminosos paguem pelo seu crime. Repórter André Manaus, para o TV Rio Grande, Alerta. Você sabia que o Mais Delivery é um aplicativo completo? Além de ter os principais comércios do ramo alimentício de fronteira, tem também as principais empresas de farmácia, peças de veículos e muito mais. É isso mesmo, gente. Tem açaí, sorvetes, marmitas, churros, mercado, água, gás, tem até sex shop. Tem o que você precisar e é muito fácil. Abra o app, faça o seu pedido e é só guardar alguns minutinhos que o seu produto chega na sua casa. Agora você não precisa mais ficar procurando o contato daquele estabelecimento para pedir um lanche. É muito simples. Basta baixar agora mesmo e começar a aproveitar todas as vantagens do Mais Delivery. Entrega rápida, no conforto da sua casa e com muito, muito mais praticidade. Mais Delivery. O seu delivery que é mais em tudo. Mais Delivery, mais Delivery. Mais é mais em tudo. Mais Delivery, mais Delivery.